Pois é pessoal, estamos aqui na Margem Sapezal Aguardando, estou do lado da balança aqui, ali é a balança Aguardando para poder pegar a nota fiscal Hoje é terça-feira, quarta-feira já né Mas que luta, saí de casa na terça de madrugada Saí três horas da madrugada, aqui está o escritório né, onde sai a nota Mas não depende só deles também, depende da matriz da Margem Exportação né Saí de casa, aqui ó A mochila, o capacete, está aqui uns Salgadinho para ir passando o tempo aí Cabeçudo aqui, senão não entra Cheguei ontem 20x7 Na fazenda carreguei a semente Cheguei até Sapezal Cheguei ontem, era 4 horas da tarde Na terça-feira E agora já é 9h20 E até agora a nota não saiu Tive que dormir aqui Mas é assim mesmo Vamos Esperar que essa nota saia para nós viajar Não é fácil, essa aí é a vida do caminhoneiro Certo, tem outra aqui também Atrás aqui, que está enrolado Com a nota aqui, que não sai nem a pau Não quer sair não, está amarrado Mas essa é a nossa vida né Paciência e vamos Tocando a vida Beleza pessoal, um abração aí Fica com Deus